Fala aí galera, tudo bom aqui? Quem vos fala é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse excelentíssimo canal E vamos lá para a nossa parte 3 da saga do deletado E nós paramos aqui, então a gente vai continuar daqui, ok? E vamos lá, está level 14 14, 14 Estamos aqui, nós passamos por aquela situação deprimente Onde o nosso bichinho não ganhou os 12% que ele deveria ganhar Pelo contrário, ele ganhou 12% de defesa Por que isso aconteceu? Não sei Tem que perguntar no fórum E vamos lá, vamos continuar aqui O outro vídeo acabou ficando um pouco maior do que eu esperava, ficou em 20 minutos Muita gente vai gostar, eu sei que o povo gosta da porra de um vídeo longo Mas a gente vai tentar manter a linha de 15 minutos E vamos ver se a gente consegue Lembrando que a gente tem que botar em modo aguardar quando passar por aqui Por causa do bozinho que tem aqui, porque senão já viu, né? É HK, filhote É complicado Passou por ele Vamos botar aqui, ataque Para a gente ir poupando o nosso AFK Vamos seguir aqui o plano, ok? Enquanto isso ele vai matando bichinhos para a gente E a gente vai ganhando XP Agora a gente vai ficar, ó Ele está matando os bichinhos já E a gente está ganhando as pedrinhas Vamos ver aqui Mata bichinho Pedrinha Falta uma pedrinha só Ai Ai meu filho Cadê a pedrinha? Aí pronto Pegou a pedrinha Voltemos ao ANPC Bonitão E segue o ritmo Level 14 Quase para a equipe 2 aqui Vamos para a clareira Tira o modo ataque Bota o modo de aguardar Que a gente vai para a clareira de novo Mano, essa parte é um rolé da porra Entendeu? Esse tutorial aqui Tinha que ser assim Quando você cria um char Tinha que ter a opção lá embaixo Quer com tutorial Ou quer sem tutorial Aí você fala Quero sem tutorial Aí você já vai para o level 15 Faz uma missão Ganha tudo o que tem que ganhar Só que você ganha No decorrer desse pequeno tutorial E você já vai para a parte da asa Pum, para lá Level 20 com a asa E a partir de lá Você vai seguindo O enredo Caramba, meu irmão Ficar fazendo essa porcaria aqui É chato demais, só É embaçado Tchê Tchê, 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 tchê Eu estava pensando Sobre a gente colocar música de fundo Nos vídeos E eu quero que vocês comentem Entendeu? Se vocês acharem que A minha voz não é suficiente Vocês querem a musiquinha de fundo A gente coloca a musiquinha de fundo Opa, afk não Desliga o afk Bom, já completou E se vocês quiserem A gente coloca a musiquinha de fundo Aí eu quero que vocês coloquem Embaixo assim Sim, eu quero música de fundo E qual música que vocês querem Que eu coloque, ok? Fiquem à vontade Para pedir o que vocês quiserem Até porque Esses vídeos Não são renderizados Não são Não são monetizados Ok? Então Vocês podem É só vocês pedirem Ok? Pegamos a nossa Primeiríssima montaria aqui Não é lá essas coisas Mas é melhor que nada Agora a gente Ele manda a gente clicar aqui Aí clica duas vezes na montaria Só que não dá Que a gente está em modo batalha Então a gente vai seguir aqui Daqui a pouco ela monta sozinha Então vocês pedem aí Ah, Gabriel Eu quero música assim No fundo E vocês me falam Qual música que eu Devo colocar Por favor, gente Por favor Não peçam música evangélica Porque vai ficar muito estranho isso Entendeu? Não peçam música gospel Mas o resto das músicas É o que vocês quiserem Heavy metal a pagode Pagode Então Vocês fiquem à vontade Para vocês pedirem o que vocês quiserem Se vocês não quiserem música É só falar Não, eu não quero música Ok? Mas comentem Comentem Enchem esses vídeos de comentários Quanto mais comentário Melhor Eu vou responder Cada um dos comentários Ok? Até os que me xingam Eu vou Eu vou Comentar Ok? Para aqui Ó, já pegou Porque o bichinho já matou É muito bom jogar De domador no início Entendeu? Não só no início No decorrer de todo o jogo É bom Não é ruim Fiquem tranquilos Ahn Vamos correndo 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 Isso Bonitão Foi Aqui é Aqui é aquela missão Que era para comprar O bagulho do pet Que a gente comprou No outro vídeo Já compra e vai direto Estamos level 15 Significa que Nós podemos Usar o capacete A botinha ainda A botinha ainda não Vamos aqui Completou E agora a gente Vai matar Zumbi Espectro Zumbi Ok? Que por acaso Ele não tem nenhum Tranjeito de zumbi Ok? Parece qualquer coisa Menos um zumbi E vamos lá Passamos por outro Bichinho desse Bota o modo guarda Aguardar no caso O modo guarda é ótimo A gente vai matar Os besouros Para pegar o item Espectro Zumbi Entendeu? Não Nem eu Então vamos lá Vamos ajudar o bichinho A matar Enquanto ele mata Outros A gente vai matando Alguns daqui Vamos lá Matando Já pegou mais um Aí se vocês ficarem apertando No Pô, isso aqui parece um fantasma Não parece um zumbi Mas enfim Vamos lá Vai clicando aqui Aspas e um Aspas e um E a gente vai pegando Rápido Fácil E eficaz Ó Vem um elitezinho Pronto Completou Completou Falou Valeu Bota a modo guardar Agora eu vou passar do lado Desse bichinho aqui Porque ele sabe como é que é Olha lá Já ia atacar ele Olha lá Ele é um safado Tá dando pra matar a gente A nossa própria fera Tentando foder nós Vai entender E vamos usar aqui E vamos usar aqui Para essa menina Boneta Menina Aqui 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 Fica complicado Cada vez que passa Esconder o nome do personagem Ok Tô quase tacando O lasque-se E gravar com o nome mesmo E deixa aparecer o nome Nessa porra Vai ser deleitado mesmo Fica perdendo tempo Pra não gravar Pra não aparecer É muito chato Você é louco Vamos lá Essa missão aqui Eu guardo dela Enquanto eu colho O bichinho vai matando E eu vou ganhando XP Seria interessante Vocês ligarem Não custa nada ligar um Vamos ligar um Pronto A XP aumenta um pouquinho Ele vai matando os bichinho E eu vou ganhando mais XP Isto Tá indo bonitinho Tô pensando aqui seriamente Se eu vou Vou fazer missão até a 30 Mas eu vou fazer sim Vamos lá Pensamento positivo Agora colhamos aqui A última Forro da redenção Que na minha opinião Isso aqui é mato Mas de boa Vamos de novo Passar pela rocha aqui Vou tirar o modo coisa Pro nossa fera Não fuder nós Vamos jogar isso aqui fora Pra não ficar ocupando Espaço Até porque espaço É uma coisa que nós não temos Ou uma caixinha Uma caixinha Vamos ver o que vem Orb Só vem orb nesse satanás Vamos seguindo aqui Enquanto isso Eu fumo um cigarro Oh não Whiskey Chegamos aqui ao sacerdote Acho que eu vou fazer isso mesmo Nesse vídeo aqui Eu não vou editar nada não Vai sair assim mesmo Vamos agora Compar Presentinhos E eu acredito que essa saga Vai ficar longa Por conta que chegar Level 30 E você narrando Praticamente cada level É embaçado Até porque Acredito eu Que vai ficar Até um pouco Chato assistir Entendeu Mas Eu vou seguir Desse jeito Porque não é todo dia Que a gente tem a oportunidade De gravar vários E vários E vários Vídeos Ok Enquanto isso a gente vai trocando ideia Não são muitas ideias Para serem trocadas Porque não tem muito assunto E eu involuntariamente Liguei o FK Eu sou uma anta Pronto Foi Com isso Ligando o FK Eu perdi Sacanagem Mano Perdi 44 6 Perdi 16 segundos Eu sou um animal Vamos lá então Vai caminhando Se é bom Ter um servidor Que os caras É forte o suficiente Para matar os bosses Ó Pegamos leve 17 Então a gente pode trocar a botinha Jogar essa botinha fora Abremos aqui Botamos em full força Rá 5 mil de ataque Botar aqui Até para editar Fica mais fácil Bom Chega no level 18 Esse level aqui é um pouco chato Por que? Ele exige que você pegue Level 19 Para você continuar Fazendo as missões Então você é obrigatoriamente Obrigado A pegar missões opcionais Eu diria que particularmente Eu não gosto de pegar Entendeu? Não ajuda tanto assim Até porque Apenas as missões principais Te dão honra As opcionais Não te dão honra Então a gente vai estar pegando Aqui também E vamos agora Invadir o Vale Rímen Que na minha opinião Vale muito maneiro Muito importante No nosso up Até porque Vai ser lá Que nós vamos pegar A nossa Azita Uma coisa para facilitar As nossas vidas Para a gente ter assunto Comenta nos vídeos O que vocês querem Que eu fale O que vocês querem Que eu dê a minha opinião Entendeu? Então Vocês comentem aí No vídeo Também O que vocês querem Que eu comente Durante os vídeos Porque se não Ficar muito vago Eu ficar cuspindo A opção de coisa Sem ser do interesse De vocês Comentem aí O que vocês querem Que eu comente Durante os vídeos Ok? Vou botar aqui Moda ataque Aí a nossa bestinha Vai matando Ó Essas flores aqui São mais bonitinhas A outra Parecia a mata Essa aqui é mais bonitinha É mais trabalhadinha Entendeu? Eu não sei Por que eles gostam Tanto dessa cor Assim mais Opaca Essas cores feias Entendeu? As cores combinam Com esses bichinhos Ó Vou botar as corzinhas Mais bonitinhas Esses bichinhos aqui Que são os filhotes Do boss Nefter Pra quem não conhece Nesse mapa aqui Altar do Sacrifício Exatamente no último mapa Tem um boss Ok? Que pode ser considerado O boss do level 50 E aí lá Vocês matam O boss Um boss Até um pouco O cachorro Filha da puta Começou a latir Esse inferno E lá Um boss Que vocês podem considerar Até um pouco Mais complicado De matar Porque ele tem uma magia Muito filha da puta Que é a magia De deixar você Você fica em silence Você não pode atacar Você não pode usar magia Você não pode fazer nada Você fica parado lá É a mesma magia Desse bicho aqui Deixa eu botar aí a moda Eu vou guardar Porque ele vai atacar ele Que eu sei Porque ele é desses Agora vamos matar o chiclete Chiclete É o chiclete Vamos matar o chiclete Não vai ficar não Mata no manual Isso Bora pra atacar aqui A gente vai apertando E vai matando Ó Pegamos o level 19 Já completamos Já podemos Fazer a outra Quando esse nosso boneco Vai andando E você vai clicando Sem gastar e ficar Olha Rapidinho E pronto Finalizamos Vamos aqui Em vale reem Entregar uma missão E pegar outra Já podemos usar O nosso anel De prata E jogar isso aqui fora Porque só ocupa espaço E não dá pra ser vendido Isso mesmo Os anéis que você Ganha na missão Logo de início Eles não podem ser vendidos Até podem Sacou? Mas não tem valor Então Não é vantajoso Agora vamos voltar lá No chiclete Eu acho que é chiclete É isso mesmo Chiclete Chiclete Podia botar o nome de pardalzinho Botar o nomezinho Mais Mais abrasileirado Aqui a gente não tem pardal Dessa cor Mas bota canário Uma coisa mais Bem que eles são mini fênix Ou bota filhote de fênix Mas não tem nada a ver Com as calças Mas enfim Vamos lá Vamos matando Enquanto esse bichinho Vai matando também Vamos lá Clica, clica, clica Pronto Concluiu Vamos agora entregar Vamos voltar lá perto De onde está o boy Então a gente desliga Ou aguardar Esse é o tipo de segurança Que eu aconselho vocês a fazer Para vocês não morrerem Você tem que ir até a clareira E voltar Por causa dessa porra Desse bicho Principalmente você jogando De domador Agora vamos matar O filhote de falcão Viu? O nome é brasileirado Filhote de falcão Tudo bem que isso aqui Parece mais aquele Uma garça do que tudo Uma garça rosa Mas É um nome é brasileirado Bota o nome é brasileirado Caramba Ah não Foi pegar um que estava lá embaixo E vamos matando Nós estamos ganhando Um pouco mais de XP É porque Por conta do level Quanto mais level você ganha Mais level você é O XP aumenta um pouco Isso poderia servir Para todos os levels Poderia Mas não Funciona bem assim Depois de um determinado tempo Olha que matamos aqui Agora vamos matar os Nefter Nefter N É quase Sr. N Não sacanagem Não tem nada a ver E eles poderiam colocar Uns nomezinhos Mais abrasileirados Mas vamos lá Chegamos aqui Nos Nefter N Vamos botar aqui O modo ataque de novo E vamos lá Pegamos o level 20 Cusão Vamos abrir aqui a caixinha Será que vai vir Orbe de novo? Aê Veio 2x Agora a gente abre O pacote do nível 20 E o que tem de bom aqui? Muitas coisas O que realmente você vai usar É tudo Isso aqui principalmente Isso aqui é a parte mais importante Um dos melhores prêmios Que dão de graça O jogo te dá de graça Principalmente nesse O evento ativo Que está no momento Que é o evento de abóbora E de chave Então você acaba Completou Vamos lá Entregar Você acaba Tendo mais chances De dropar mais chaves Entendeu? Esse é um item Que a gente vai usar Com certeza A gente ganhou aqui Também uma Um bastão Iluminado Que não é Tão útil Deixa eu ver Se ele é útil 69 mais 7 Dá 76 Aqui são 77 mais 5 Dá 82 Então É pior do que o nosso Então vocês podem Estar jogando fora Completando aqui Nós ganhamos mais Uma mochilinha Mochilinha Isso E aqui ganhamos Um XP Um 5 Que a gente vai estar usando Para dar Aumentando o XP Que o pet ganha Ok Vamos agora aqui Vamos tirar isso aqui E vamos Até O NPC Para começar A nossa Missão de pegar A nossa asinha Ó Já completou Isso aqui que eu acho Engraçado Olha só Você matou A quantidade de bichos Sacou? O O O Ele já conta Que você já matou mais Porém O filhote de falcão Que a gente já Também acabou matando Um pouco a mais Não conta E isso acaba sendo Um bug Um bugzinho Entendeu? Que não É contado Entendeu? Missões que vocês Fez anteriormente Você matou Uma quantidade maior Numa missão futura Que no caso é essa Já vem como contado Já o filhote de falcão Não conta Então são pequenos Bugas Pronto Completamos aqui Vamos para o NPC Enquanto isso Aqui Nós já temos Uma cartinha Para pegar Vamos pegar aqui O cartão de cupons 20 cupons Pode parecer pouco Mas não é Não Olha lá Pensei que tinha atacado O bicho Isso Pegamos nossa Azinha Vamos equipá-la aqui E agora A gente vai fazer Algumas missões Ok? Só que Você vai ter Bastante missões Tem uma delas Que Eu não aconselho Fazer Porque É chata Para caralho Essa missão aqui Você tem que ir Até o domador Entrar E domar Um desses dois Pets Ok? E é chato É chato Com esse item aqui Não é Entendeu? Mas vamos tentar Fazer ela Vamos tentar Já que a gente está aqui Para se fufu Nós vamos tentar sim Ok? Vamos fazer todas as missões Até o level 30 Ai ai Só de pensar nisso Já me dá preguiça Aqui você Vamos botar aqui Moda ataque Você tem que machar O snapper Para pegar As folhas De noxlon É noxlon Vamos ver quantos minutos Nós já temos Caramba Vai ser 20 minutos De novo Bom gente Isso aqui é a minha deixa Deixa eu ligar o telefone aqui É a minha deixa Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Acabou ficando maior De novo Ok? Esqueça de se inscrever No canal Esqueça de dar aquele like E compartilhar Nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui Tchau Tchau Obrigado.